A gente está feliz por ter casado, é uma data especial, é um sonho realizado. Nós tivemos aí o privilégio de conhecer essa banda maravilhosa e foi legal desde o início das escolhas da música, foi engraçado. E chegamos aqui, eles já estavam cantando, surpreendeu a gente. O roteiro também, com as músicas escolhidas, teve tudo a ver com o nosso caso. Experiência de fazer duas reuniões, escolher, dar biscoito para o noivo, que tem muita vome. Eles tocaram o trem bala. Olha, tinha uma plaquinha linda que eu amei, que eu tirei até foto e botei no Instagram, porque eu nunca recebi isso. Atenção, a Tati me ajudando com lembrancinha, gente, que não tem nada a ver com a música. Muito obrigada. Foi muito bom, foi uma experiência muito boa, tanto do casamento e é claro que na questão da cerimônia, a banda e a melodia agregam muito valor. Então, assim, a gente está muito feliz. Qualquer música na voz dele fica lindo. É verdade.